Salve pessoal, tamo junto Prof. Clóvis aqui Hashtag tamo junto Prof. Clóvis, valeu aí Hoje eu vou fazer um vídeo bem tranquilo sobre a troca de cordas Tem alguns macetezinhos que você precisa entender Pra que você coloque a corda e ela não fique soltando depois Tá bom? Então vem comigo e já deixa aquele like esperto, tá? E compartilha esse vídeo pra ajudar a crescer o canal Saiba o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar Ou não assistir esse vídeo até o final A aula de hoje vai ser muito rápida, mas muito interessante Se você tem dúvida sobre a troca de cordas Saiba que é legal você usar um enrolador, tá? É legal você providenciar um alicatezinho simples de corda E evidentemente um jogo novo de cordas O pessoal pergunta, Prof. Clóvis estourou só a terceira corda aqui Posso trocar só a terceira corda? Pode Só que vai dar diferença de afinação e diferença de brilho Eu recomendo quando estourar uma Você trocar todas Porque daí fica O conjunto fica mais equilibrado Tá certo? E alguns encordoamentos que vem com duas cordas Mi Que costuma ser a corda, a Mizinha, né? Essa aqui é a fininha Costuma ser a que mais arrebenta Tá bom? Então vem comigo, segue o vídeo E não esquece do like e de se inscrever no canal Pra receber as próximas notificações As próximas novidades Ativa o sininho Aí você vai ficar por dentro de tudo Vem comigo então Então olha aqui, você vai pegar o enrolador E vai passar aqui sobre a corda E vai girar Girar Nesse sentido aqui Eu estou apertando a corda Nesse sentido aqui eu estou Afrouxando Pode usar Essa parte abertinha aqui Do enrolador para tirar os pinos É simples Você vem e encaixa Levanta Ele sai Você puxa a corda Coloca ali de novo E as vezes isso aqui sai Com a mão Sai com a unha E as vezes você quebra a unha Normalmente você acaba quebrando a unha Você põe aqui E pode usar o próprio enrolador Para a base da tua alavanca Tá? Você pega aqui o alicatezinho De corte E nós vamos tentar alavancar isso aqui Aqui ele já sai É uma questão de manha De jeito De jeito Aqui ó Aqui ele soltou Vem aqui próximo Você muda o ângulo Se isso aqui não sai Você pode usar um outro aparelho Tipo uma Colher Uma colher Só cuidado Só cuidado para não riscar Tá? Usa aqui de De alavanca Ó Pegar aqui Essa aqui saiu É mais uma questão de jeito E você tem que fazer isso aqui Com uma Uma certa calma também Ó aqui ó Aqui já saiu Aqui já tinha saído Vou pegar aqui Opa E mais esse aqui Opa Tá saindo ó Eu quero que você preste atenção aqui ó Aqui tem o sulco Tem um buraquinho aqui Você vai dar um jeito De encaixar A corda Nesse sulco Então como é que isso funciona? Nós vamos Você sempre começa Da corda mais grossa Da sexta corda Para a primeira Tá? Então eu vou selecionar aqui A sexta corda Tem diferença de uma para a outra Professor? Tem muita diferença De uma para a outra Para mim são todas iguais Tá? A sexta corda Você vai procurar aqui ó Ela é nitidamente A mais grossa de todas Ah tá Tá? Uhum Então Essa aqui é a sexta corda Desenrolo Tá? E ó aqui ó Eu coloco Aqui que tá o segredo ó Tem que ficar o buraquinho Junto com a corda Tá vendo? Lá dentro ele vai ficar assim Percebe? É isso aqui que vai segurar a corda Lá dentro Tá bom? Então ó Eu coloco a corda E prendo com o Com o pinhinho Uhum Aqui eu coloco um pouquinho ó Eu coloco um pouquinho E puxo um pouquinho Coloco um pouquinho E puxo até ficar junto Aí Eu só prendo aqui Não precisa apertar demais isso aqui Tá? Não precisa apertar demais Vou fazer Aí eu venho até aqui E aqui está outro segredo Você tá vendo aqui? Eu tenho a distância de uma tarraxa Aqui distância de duas tarraxas Você deixa mais ou menos uma tarraxa e meia Aqui ó Uma tarraxa e meia Tá? Duas Uma e meia E corta Corta Aí você coloca aqui ó Tá vendo aqui a A boquinha? E mais ou menos esse espaço aqui já é o suficiente Tá? Aí Você dá a giradinha Tá? Pode ser com enrolador Eu estou fazendo aqui com a mão Para ficar mais fácil E aqui que está o segredo A primeira volta é por Cima Tá vendo ali ó Primeira volta por cima da pontinha que você deixou Faz a volta Tá? Já a segunda volta vai por Baixo Olha aqui ó Estou posicionando A segunda volta por Baixo Professor Por que a segunda volta é por baixo? Porque daí ela trava a corda Você entendeu? Esse que é o segredo da Da colocação da Da corda bem feita Olha aqui Aí eu só vou enrolando aqui Para baixo Com o enrolador vai bem mais rápido Né? E aqui o segredo é não soltar a corda Enquanto eu estou apertando Ela está tensionada Tanto aqui embaixo Quanto Aqui em cima ó Opa já está se ajustando Olha aqui Simplesmente deixo aqui E não solto a corda Pronto Você vai fazer o mesmo processo Para as outras cordas Tá? Eu fiz aqui o resumo da sexta corda E olha o que aconteceu aqui ó Aqui já levantou o pino ó Isso aqui não pode acontecer Então o que você faz? Você afrouxa aqui ó Solta aqui na Na tarraxa Solta Levanta aqui um pouquinho Isso aqui eu E aí você Fixa lá Fixou Ajustou Aí você torna Apertar aqui Tá? Essas manhazinhas Você vai pegando Com o tempo E vai fazendo com o tempo Gente Praticamente O trocar as cordas É só isso Eu vou repetir o mesmo processo Em todas as cordas E Quando estiver Fazendo a primeira corda Eu volto a falar com vocês No vídeo Mas olha aqui ó Olha aqui a sequência Você vai fazer a sexta Quinta Quarta Terceira Segunda Por último A primeira Tá? E você pode Também fazer o seguinte Você pode colocar aqui ó Pegar aqui a quinta corda Você pode colocar todas as cordas aqui Em todos os pinos Depois você faz o encaixe ali Tá certo? Eu esqueci de comentar Mas Eu sou um cara que eu transpiro muito Tá? E aqui na minha cidade de Curitiba É muito úmido O que que acontece? Junta no braço do violão Essa Sezinabre aqui Essa substância verde Você vai de casa em casa E passa o paninho Porque isso aqui vai enferrujar Mais facilmente O teu próximo jogo de cordas Gente A Ivone gostou tanto da aula Que ela mesma decidiu colocar as últimas cordas Então Nós já fixamos aqui o pininho Da primeira corda Que é a mais fininha Tá? E agora Ela já colocou Ali dentro do Do buraquinho Deixa Coloca de novo Deixa só uma pontinha Deixa só uma pontinha Uns 10 milímetros Mais ou menos E vai girando E vai girando Pode ser com girador Que é mais rápido Ou pode ser manual mesmo A Ivone está fazendo manualmente Então vai prestando atenção Aí mulherada Porque isso aqui não é serviço de homem Tá? Isso aqui é serviço de quem toca violão Primeira volta vai por cima? Isso? Sim E a segunda vai por? Baixo Baixo Por que mesmo, Ivone? Pra fixar Pra fixar Pra você fazer a trava Qual que é o segredo da afinação? A trava Trava Agora por baixo Agora vai por baixo Ou você paga aí trintão Cinquentão Quando tiver Que ele troca pra você também Mas eu acho muita grana Se você prestar atenção no vídeo aqui Você já economiza uma grana boa Peço Prontinho E finalmente Eu já coloquei As cordas Agora o que que eu faço? Eu vou apertando aos poucos E agora é só afinar Olha aqui pra mim Eu vou deixar na descrição Dois vídeos que falam sobre afinação Com o aparelho eletrônico E afinação com uma aula gratuita Que eu deixei aqui no YouTube Se você não tiver com o celular Com o diapasão Com o afinador eletrônico Você pode usar o livro Que eu vou usar na descrição E eu explico passo a passo Como fazer a afinação ali Oi professor Clóvis Eu já recebi o curso via WhatsApp E quero incentivar a galera A fazer vários comentários Porque com vários comentários Eu finalmente fui sorteado Muito obrigado Vamos compartilhar Vale a pena galera Comenta aí Tamo junto Professor Clóvis Fui